Boa tarde pessoal, eu tenho dois montes de toalha e eu tenho duas Brastemp. Uma de 5 kg, que é a Clean, a gente já conhece, e a Ative de 11. Lado a lado, a gente percebe, lógico, que o cesto da Ative de 11 é maior, mas não é tudo isso de maior não. Vou pôr no alto, vou pôr ali em cheio. E a Clean, vou pôr na super lavagem, nível alto, e vou pôr em cheio. A pressão da água hoje aqui tá terrível e as duas estão na mesma torneira. Então tá. Então, um rosto. Essas toalhas, pra vocês terem ideia do tamanho, assim que eu achar, eu mostro. É 90 por 1,60. E elas são bem grossas. Então tem um rosto. Dois. Banho. Ah, você tá zoando, o que é com a água, né? Voltou. Tem mais um rosto. E mais um banho. Pra Ative, eu tenho um rosto. Dois rostos. Tem um banhão. Dois. Uma dessas toalhas de praia, ela é 1,70 por 1. Só que ela não é tão grossa. E um banho convencional. Eu vou aguardar as duas encherem, porque eu acho que cabe mais uma toalha dentro da clínica. Eu vou lá buscar, enquanto elas enchem. Voltando. Aqui cabe mais uma. Banho normal, tá? Tá. Que, grande baixa, leva. Daqui. 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 Dois. Vamos lá. 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 Vamos trocar o ciclo. Vamos lá. 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 Vai. Vamos lá. 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 Vamos lá.